Bom dia, Dorinha! E bem-vindos a mais um Vlogmas! Não, não, como é que já está tomando café? Na caneca. Caneca de porcelana e tudo ainda por cima. E a mãe fica botando no copo de plástico achando que ela ainda é um neném. Gente, neste sábado, que calor! Se você não assistiu o último vídeo, o último Vlog aqui no canal, a gente veio ontem para cá, para a cidade onde os nossos pais moram, que é Tubarão, aqui em Santa Catarina. E ontem teve a festa de aniversário do meu sobrinho de 10 anos, foi muito legal. Daí a gente está aqui, vamos aproveitar o fim de semana aqui com os nossos pais. A gente acordou, tomamos café, agora a gente está indo lá para os meus sogros para passar o dia com eles, aproveitar eles também. E daí eu vou mostrando para vocês, tentar gravar o máximo que eu conseguir para este vlog, para dar um vlog legal para vocês. Mas quando a gente está aqui, geralmente a gente fica bem distraída e principalmente eu tenho mais vergonha na casa dos meus sogros. Mas eu prometo que eu vou tentar um vlog legal para vocês. E daí fim de tarde a gente vai para a praia e amanhã a gente já volta embora. Esse é o nosso fim de semana, mas eu vou mostrando para vocês. Está um calor, gente! Assim, quente! Gente, são oito e meia da manhã e eu já estou toda suada. Está muito quente hoje. Olha o dia, olha o sol, olha o dia. Os meus sogros foram no mercado, a gente não consegue entrar em casa. Daí a gente vai aproveitar e o Xande vai me deixar na papelaria, que eu quero muito ver uma agenda para o ano que vem já. E que eu tenho umas coisas já para anotar. Tem um médico da Alice já para anotar para o ano que vem, tem umas coisas para anotar, dentista. E ele, óbvio que não vai na papelaria, porque a papelaria é o meu shopping. Qual que é o shopping dele? Loja de ferramentas. Então ele vai na loja de ferramentas e eu vou na papelaria. Daí vou mostrar para vocês. Quero olhar uma agenda e um caderno de anotações. E é isso. Eu e minha melhor amiga estamos nas compras, gente. Sabe que eu sou louca para testar um desses cadernos inteligentes? Gente, vocês já ouviram falar? Dá para você tirar a folha e colocar de volta, bem legal. Só que o preço... Eu já tinha visto que era caro em outros lugares. Esse aqui está R$ 75,00. Mas é porque você pode depois comprar só o refil, sabe? Assim, ó. E colocar. Achei bem legal. Mas eu vou aproveitar para ver o tamanho deles, porque tinham esses dias em promoção na Shopping. Eu posso ver, né? Só que o da Shopping eu tenho medo de comprar. Esse é muito pequeno. Gostei dessa agenda, porque o espaço para escrever é bem grande, ó. Do dia. Eu gosto disso. Só que, gente, R$ 50,00 uma agenda. Quando? Quando que a gente chegou nesse momento? Mas eu gostei desse planner aqui, ó. É bem parecido com uma agenda, né? Só tem umas coisas a mais e também tem bastante espaço para escrever no dia, tá vendo? E o Bono Planner é que em uma página você vê a sua semana inteira, né? Eu também gosto disso. Estou pensando em talvez esse. Depois eu conto para vocês. Depois eu vou logo, ó. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Gente, essa aqui tá com um preço bem bom, ó Só que ela é tão pequenininha E olha só, mesmo sendo a folha inteira do dia Isso é bom O espaço aqui, ó, é pequeno A minha letra é enorme, gente E é aquela coisa, a gente sabe Ah, escreve pequenininho, bonitinho nos primeiros dias Depois a gente tá escrevendo igual um garrancho, né Mas é isso, eu vou escolher esse aqui mesmo Já peguei tinta pra Alice também Agora vou pegar giz de cera E vamos para esperar o papai O papai vem buscar a gente Só quero gravar a gente feliz, cada um com suas compras Ele fez a festa Na loja de materiais de construção que ele foi E eu É de, na verdade, ferramentas, né Não é só materiais de construção, né Nem tem materiais de construção, é só ferramenta E eu, assim, enlouqueci na papelaria Só não fiz a festa porque sou punha de fome Mas, Vitor, tu acredita que a gente chegou no absurdo De uma agenda custar cinquenta reais? Eu paguei cinquenta reais num sapatão E tu comprou? Comprei Essa é a nossa diferença Porque lá tá setenta, gente Aqui tá cinquenta Comprei aqui Eu não comprei minha agenda de cinquenta reais Miserável, uh, miserável Mas, assim, ó, uma coisa que eu quero falar pra vocês Tudo muito bom os produtos Não estou diminuindo os produtos É que eu, eu sou mão de vaca Eu sei disso Só que eu também acho que, assim, ó Alguns planners que a gente compra personalizados De papelarias Sabe essas papelarias que fazem produto personalizado? É o preço de você ir ali e comprar um dessas marcas, assim, sabe? Forone, Tilibra Então, eu acho que vale bastante a pena ver de papelaria personalizada Pra falar bem a verdade E outra coisa que eu queria falar pra vocês também Eu vi a Kata Eu vou deixar o Instagram dela aqui, ó Ela pegando um caderno, um caderno normal E ela transformando num planner Eu achei muito legal Então fica uma super dica pra vocês Quem quiser também conhecer o Insta da Kata Ela vende itens de papelaria Ela também dá umas dicas bem legais lá Daí eu tava ali e tava só pensando Poxa, um caderno grande você pegar e fazer o seu próprio planner Porque eu gosto dessa coisa personalizada De você fazer Porque, por exemplo, eu comprei um planner ali Eu vou mostrar pra vocês Tem um monte de folha que eu não vou usar Lista de série Lista de filme Roda da vida Nada disso eu uso, sabe? Então eu posso até arrancar a folha e jogar fora Pra não ficar pesando no planner E você paga pelo que você não usa Se você compra personalizado, não, né? É isso, calorzão Agora vamos pra casa da vovó T路apu Eu vou ter de suggestions ą esse sono Ai! Ai, a triste! Oh! Those are the two I'm so hungry. E'o! I'm gonna'a'a'a! I'm so hungry! They're very hungry! Do you want to be a person? Yes! Thanks! I'm gonna'a'a'a skin saving the dog for the bag! I'm gonna'a'a-a-a' a little bit more! You know, I've been in the bag with her! I mean, they're dancing every day. Música Isso, isso Molha as plantinhas, vai molhar as plantinhas Molhou o neném, meu Deus, que coisa Sábado, fim de tarde, chegando na casa da vovó Chegando na praia Chegamos e já estamos indo pra praia O pai ali de baldinho na mão de bola O vovô carregando a Alice Secarem Música Música O que é isso? Tchau, tchau. Se inscreva no canal. Gente, a gente adiantou, a Alice já está dormindo e esse momento era o momento que eu ia fazer o devocional com vocês. Porém, não tem como eu fazer hoje, porque eu perdi o meu celular aqui dentro de casa da mãe. A gente já procurou por tudo e não a encontramos. E eu uso o celular à noite, quando eu saio assim, como ruído branco para a Alice. Eu simplesmente não sei onde estava o meu celular, tirei do carregador para levar para o quarto para usar como ruído branco. E nesse percurso, eu não sei onde é que eu botei. Então, a gente vai ter que procurar. Mas não vai dar para ser hoje, porque a Alice já está dormindo, né? Então, a gente vai deixar ela descansar. Então, eu não vou conseguir fazer o devocional com vocês, mas espero que vocês façam aí. E escreve aqui nos comentários o que você achou do devocional do dia, tá? E daí, amanhã, quando eu achar o celular, eu faço os dois dias. O de hoje e o de amanhã. Gente, e daí, para esse vlog não ficar muito pequeno, eu decidi mostrar para vocês o que foi que eu comprei lá na papelaria, quando eu fui lá com a Alice. Eu já gravei esse take e estou regravando, porque eu não vi que a câmera estava fora de foco. Então, eu vou mostrar para vocês aqui o que foi que eu comprei lá. Começar com as compras da Alice, que é a maior parte, né? Eu comprei... Ela que escolheu, tá? Um caderno para ela colorir. Esse aqui é aquele caderno que a gente chama caderno de desenho, né? Que as folhas são brancas assim, ó. Como se fosse uma folha de sulfite, né? Assim, branquinho, para ela colorir com as coisas que eu comprei, que eu vou mostrar para vocês. Comprei esse lápis aqui. Ele é um lápis bem maior, tem escrito Kid Gigante. Então, para vocês terem uma noção. É um lápis bem maior do que o tamanho normal de lápis. E ele só vem três cores, então, assim, digamos que as cores primárias, bem o que ela... É o melhor para ela pegar agora, prender. E ele é realmente um lápis bem maior, assim, bem mais grosso. Ele é triangular, ó. Achei muito legalzinho. Daí ele vem até com um apontador aqui, ó. Porque não dá no apontador normal, por ser um... Um lápis gigante. E aí, comprei esse aqui para ela, para ela desenhar, colorir os desenhos dela. E comprei essa tinta guache, que eu descobri que, assim, comprei sem ver, né? Achei que era só uma tinta guache, porque lá eu vi isso aqui, ó. E eu sempre compro assim, é tinta guache. É tinta guache também. Só que ela é uma tinta guache, igual um corretivo. Olha só como é que ela é. Ela é assim, ó. E ela abre aqui, tá? Todo mundo olhando eu mostrar para vocês. Aham! Olha só como é que é, gente. Olha só. E daí vem seis cores também. Cara, provavelmente eu gastei muito dinheiro nisso aqui. Eu estou muito indignada. Porque uma tinta guache, assim, é dois e pouco, três e pouco. Vocês acham que isso aqui vai ser três e pouco? Não. Cada uma delas é um pincel. Se eles cobram um real, cada pincel. Estou com medo até de olhar a notinha, mas depois eu vou ver. Mas tá, a Alice vai dar bem. É, o meu pai disse que para a Alice vai dar bem. Então é o que importa, né? Ela vai usar de esmalte. É, a gente está com medo de ela usar de esmalte, porque é bem para esmalte, né? Mas tudo bem. Vai dar tudo certo. E assim, como eu não vi que aquele era de pincel, o que eu comprei? Um pincel. Vai precisar? Não. Mas tudo bem. E agora as compras que é para mim, no caso, né? Comprei este caderno aqui, um caderno liso. Só que qual que é o diferencial dele? Ele não tem linha. E ele é todo colorido. Olha isso. Verde, rosa, amarelo, azul, laranja, verde, rosa, amarelo. Ele é como se fosse folha sulfite colorida, sabe? Pequenininho assim, ó. E eu comprei para fazer listas. Listas de coisas, roteiro. Essas coisas todas. Eu adoro. E eu também gostei, porque ele tem um pontilhado aqui, ó. Então eu não preciso arrancar a folha. Eu posso destacar a folha pelo pontilhado. Que eu achei legal também. Bobicinhas que a gente gasta dinheiro, né? E por último, o meu planner. E daí para o planner, eu vou tirar vocês daí. Para mostrar vocês de partinho o planner. Mas ele é este daqui, ó. Ele é essa versão craft, assim. É... O melhor vizinho que eu achei lá dentro das opções. A folhinha. Vem adesivos. Calendário, variados. O planejamento para 2023. Dá para a gente colocar as metas, as coisas para o ano. Controle financeiro. Para escrever. Aqui os objetivos. Ah, é aqui que é para botar as metas, ó. Objetivos, projetos, objetivos e projetos. E aqui daí é o planner mensal, ó. O calendário mensal. E daí já começa o calendário semanal, tá vendo? Eu gostei porque tem bastante lugar para escrever. E as linhas tem um espaço também. Não é muito apertadinho, igual as agendas que eu vi lá. Aí gostei. Sábado e domingo é que é pequeno, ó. Achei bem pequeno o sábado e domingo. E daí toda a página também tem o calendário mensal. Que é uma coisa que eu gosto. E tem o controle de hábitos aqui, ó. Que um tempo atrás eu fazia. Agora até que eu não faço tanto, não. E o que eu gostei desse? Porque ele é só isso, gente. Bem básico. Vamos ver se tem alguma coisa lá nas últimas páginas. Algumas páginas de anotação. Retrospectiva. É, mas só isso. Porque tinha alguns planners lá que tinha roda da vida. Ah, tinha um monte de coisa. Esse aqui até que não tem tanto. Não tem lista de filme, lista disso, lista daquilo. De nada. Então bem tranquilo. Acabou. Então é isso. Agora a gente provavelmente vai jogar dominó. Mas eu já tô caindo de sono. A gente se vê no vlog de amanhã. Que já é a nossa volta pra casa. Um beijo. Deus abençoe. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.